Nesta noite, eu sou uma mensageira do Deus. Eu vou ter que ver as suas mãos, Senhor. Acalma que a sua vida é diante do Senhor. Eu vou ter que ver as suas mãos, Senhor. Eu vou ter que ver as suas mãos. Amém. 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 Ministérios feridos Você é o que parou de servir na casa do Senhor Nessa hora o Espírito divino é a viva O dom de Deus que há em ti Ele é o que parou do Senhor O presente a sua vida O Senhor disse o Deus E tudo que estava seco Tudo que estava abandonado Tudo que estava morto Nessa hora começa a sentir O Senhor, o Senhor, o Senhor não santo, o Senhor não santo que se mora de amor, o Senhor, 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 o Muito mais do que nos primeiros dias, você verá o florescer, o frutificar, o multiplicar, você verá, você verá, você verá, você verá muito mais do que nos primeiros dias, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e do segundo, e quando tem a glória, o Senhor. Eu perdo o casamento, o Satanás é o inimigo da família, você que é casado levante a sua mão esquerda diante do Senhor, pois a aliança são restauradas, você é o meu, e o seu conto te ama de primeira, e agora aquele que foi roubado é presença do Senhor, Chega nessa hora, topado pelo Espírito Santo, que o atrai de volta, que o atrai de volta, que o atrai de volta. O inimigo da família, o inimigo desta família, foi vencido na vida do Pai. O Espírito, a vitória da cruz, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Chega, Pai Satanás, venha ficar assim, porque a minha casa é plantação do Senhor. A minha família é plantação do Senhor, é plantação do Senhor. Eu e a minha irmã serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a meus irmãos, a minha mãe, a minha casa, em nome de irmãos. Nós quebramos toda a paláxia do Senhor. O inimigo de Deus, a minha mãe, todas as mãos, todas as mãos. Em santidade, na sua vida sexual, nas suas decisões, com quem você vai passar o resto da sua vida. Os sonhos que Deus tem pra você, agora é a hora de se alinhar com os planos do Espírito. Na sua vida estudantil, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Você, que está na vida da flor da juventude, levante as suas mãos diante do Senhor. Pois Ele quer regar agora, com as águas vivas do Espírito. Tudo que vem para se arrancar, para se sempar, para vender com o Senhor. Nós cancelamos agora, cancelamos agora, em nome de Jesus. E deixa o Senhor agora, esses homens, de toda opressão maligna, de toda fotografia, de todo homossexualismo, lesbianismo, prostituição, em nome de Jesus. Sela, 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 sela. Para o tratamento do Senhor, para o tratamento feliz, para o tratamento vencuado. Todo Espírito de valência, todo Espírito de miséria, tudo que vem para se arrancar. A vida financeira, a vida profissional, nós cancelamos agora, e declaramos. Forças abertas, para a sua irmã, Senhor. Forças abertas, para a sua irmã, vou acompanhar, vou acompanhar. Olha você naquela universidade, olha você naquele desmama, olha o mercado, olha o deporado, olha os cientistas, olha as minhas pães, olha as minhas pães, olha as minhas pães de minhas. Inspirado pelo Espírito, você conquistará a terra que o Senhor nos dá com o verão, Imagina as minhas pães de minhas pães, olha as minhas pães de minhas pães, olha as minhas pães de minhas pães de minhas pães de minhas. Vamos ao ver o decreto, não, vamos ao verão, eken os pães de minhas 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 puras para o atitude do céu, この whom Jesus Santo desmite significa que o如果你isis, 範a pelo Triâmpano, o Deus que desde minha casa, desde meu caso, o Deus que desmite no fundo, há o pessoal admira, A restauração Pra sua vida Agradeço ao Senhor As minhas filhas que não acreditavam mais Olha, o Senhor me mostra as almas que vão sair daqui E a primeira coisa que vão fazer é ligar para o Pai E dizer, Pai, me perdoa, me perdoa Pai, eu quero te dar um abraço Pai, eu quero te dar um rito Meu irmão, o que eu não falava há tanto tempo Eu quero te pedir, Betão Não balance as mãos Porque as cadeias estão caindo Vamos tomar olhos Das corretes E que trago nessa noite Pai, eu quero te dar uma festa Pai, eu quero te dar um abraço Pai, eu quero te dar um abraço Estão quebrados nessa hora Se o filho os libertar Verdadeiramente Sereis livres Agora Pegados E salve, salve Salve, salve, salve Diga, tira, 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 tira Para calar a voz profética de mim, como adoradores, como intercessores, como pregadores da palavra. Nesta noite, as águas maradas começam a ser removidas de uma água limpa, uma água limpa, começa a lutar outra vez. Amém. 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 Fzelf! Vamos! Não vai dar lugar! Edição! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.